Opa, meu nome é Kerov Sales, eu sou de São Paulo, cara, acabei de receber a skin da Kasky, já estalei já, super top, super recomendo, pop assist que melhor marca, pesquisei bastante, vi bastante e meio chan que o pessoal tinha feito, e agora tô aqui ó, namorando, fiz uma modificaçãozinha porque o meu controle é do Xbox One S, mas fora isso tá super top cara, super recomendo, adesivo de alta qualidade, e é isso, muito obrigado, eu vou jogar o narutinho do amor.